Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Diablo Immortal. Senhoras e senhores, no vídeo de hoje vou mostrar meus outros dois personagens. Sim, por quê? Porque vocês devem ter visto que tudo que eu fiz aqui, todo o conteúdo que eu produzi foi com o cruzado, mas depois que você chega no nível 60 e aí abre aquele leque infinito de jogo, né? Porque aí vem o Paragon, vem, mano, 500 níveis, dungeon, desafios e tudo mais. Mas eu não tinha certeza ainda se é o cruzado que eu queria jogar pra sempre, se é o personagem que eu queria... Se eu quero pegar ele e criar, né? E avançar eternamente no game. Mas é bom ter a opção, então eu criei mais duas opções de classes que eu gostaria de testar, que eu gostaria de experimentar. Eu criei o Monge, né? Tá aqui o Monjife. E eu criei o Sidney Magão, que é um mago. E hoje eu vou jogar um pouquinho, fazer uma dungeonzinha rápida, uma com o mago, uma com o monge. E vou dando as minhas impressões. Lembrando, né? Eu parei no Paragon 2. Eu fiquei um tempinho sem jogar, principalmente porque tava tendo o Summer Game Fest. Eu peguei Covid, né? Então, enfim, aconteceu de tudo aí esses dias pra não conseguir produzir o conteúdo pra vocês. Mas vamos que vamos. Vamos jogar aqui com... Eu peguei o Sidney Magão, né? Peguei o Sidney Magão, é isso mesmo. Sidney Magão, que como o próprio nome dele diz é Feiticeiro. É umas impressões rápidas, né? Provavelmente, se você tiver escolhido alguma dessas classes, eu não tenho muito pra te ensinar. Só passar as minhas impressões. Mas você, provavelmente, tem algo pra me ensinar. Então, se você tiver dicas de ambas as classes, me avisa. Eu tô focadíssimo em bater nível 60 com eles, né? Que aí, batendo nível 60, eu tô ligado que... Que susto, deixa eu tirar uma mensagem estranha aqui. Que aí eu sei que se eu chegar em nível 60, eu já... Eu vou fazer a mesma com os dois, que eu ainda não liberei muitas. Eu vou fazer a fenda do Rei Louco, tanto com um quanto com o outro. Enfim, então se você tiver alguma dica pra eu upar, pra eu, enfim, pra eu montar de build. Eu tô indo bem básico, mano. Eu mal... Mano, a princípio, eu tô ruchando nível. Eu mal estou olhando pras skills dos personagens. Mas ainda assim, eu consegui fazer um básico. Eu consegui... Pra mim, é muito claro a diferença dos dois, né? Eu vou começar aqui com o Sidney Magão. E eu tô indo pra entrada da fenda do Rei Louco. Deixa eu dar um TPzinho aqui. Só pra dar aquela acelerada, né? No processo, eu já vou ter que eludear mesmo. Ah, mas ó, básico, né? Ah, não, eu vou usar... Eu vou lá pra... Não, eu vou matar esses caras, velho. Sabe por quê? Porque eu preciso de essência. Deixa eu ver se eu consigo. Como é que eu entrar ali, velho? Tá. Bom, primeiro de tudo, mano. Acho que uma das melhores habilidades que eu tenho com o... Com o Mago é o jato de gelo, né? Nossa, tá alto, mano. Não sei se pra vocês tá alto, mano. Tá bem alto. É esse jato de gelo aí, né? Eu nem lembro o nome. Mano, de novo. Eu tô só, tipo, rushando nível 60 pra depois eu pensar em build. No final das contas, eu já zerei o jogo. Então, tô pulando cutscene. Eu tô pulando tudo. O raio de gelo é muito bom. Mas ele, por si só, não é o melhor. O melhor é esse cristal com raio de gelo. Olha que da hora. Quando eu coloco esse cristal de gelo e jogo um raio nele, esse raio espalha, mano. Eu aprendi isso aqui na live, tá ligado? Mano. Como ele explodiu esquisito, né? Nossa, que loucura, mano. Vou ter ido pro lugar certo. Mas que demora pra chegar na fenda? Ah, eu não liberei o TP perto da fenda com o oxígeno e magão. Que vacilo, velho. Por que eu tô demorando, mano? Porque tem um TPzinho do lado da fenda. É, pode ir pá, hein, mano. Deixa eu liberar logo. É aqui perto da carroça. É pra esquerda aqui o negócio. Enfim. De novo, eu vou passar aqui um pouquinho das minhas impressões gerais sobre os dois personagens. E, mano, só pra gente trocar uma ideia também pra eu atualizar vocês, que eu ainda tô jogando. Não tanto quanto eu tava, né? Eu dei uma desviciada, mas eu quero voltar a grindar porque o jogo é gostosinho de grindar no final das contas. Bom, primeiro de tudo, o mago. O mago é muito legal pra controlar hordas. Eu gosto de ter bastante controle de hordas, né? Bastante CC, porque, cara, deixa o jogo mais prático e mais rápido, né? Você ajuda mais e tudo mais. Então, de maneira geral, eu gosto muito de jogar de mago por causa disso. E é como eu jogava muito com o meu próprio... Com o meu próprio... Cruzado, né? O meu cruzado, eu gostava muito de... Ó, vocês vão ver que... Me lembra bastante, assim. Óbvio que eu sou bem menos tancão, né? Mas eu também tenho algumas opções diferentes de magia, tipo... Mano, soltar uma bola de fogo e fazer os bichos ficarem tomando burn, sabe? Isso é bem legal também. Então, assim, de maneira geral, uma coisa que eu gostei bastante é... Do controle de hordas dele, né? Então, ele tem um escape legal também. Então, pô, eu tô batendo. O bicho vai me bater, eu consigo fazer isso aqui, tá ligado? Tá, agora eu fiz uma cagada que eu não tinha que ter soltado o meu cristal ali, não. Mas tudo bem. O cristal é só quando eu vou controlar as hordas, né? Mas eu gostei bastante, ó. Olha que legal, ó. Ah, muito louco o raio espalhando, né, mano? Esse bagulho do cristal é bem legal. O legal também é que se você jogar com um duo, né? E se o duo tiver de lendário com aquela skill que eu usava lá de raio do escudo lá, né? Aquele raio, ele... Ele também reflete nesse cristal, né? Essas magias... Essas habilidades em... Em linha, né? Esses raios que tem no jogo, eles batem naquele cristal e eles se espalham por todos os inimigos na cena. De maneira geral, é bem divertido, mano. Eu vou falar pra vocês que eu estou me divertindo jogando de maguinho. De novo, porque eu gosto do crown... Oh, beleza, hein, Patifão? Tá jogando fino hoje, hein? Nossa senhora. Mas enfim, mano. E assim, é rápido, né, o grind. Na verdade, o grind até o nível 20 é mais ou menos uma hora. Aí pro nível 30 já dá mais umas duas horinhas, quase três aí de jogo, né? Mas eu upei os dois... Acho que dá umas duas horinhas. Mas que nem eu já upei os dois personagens, né? Então eu tô feliz. Isso aqui também dá slow, tá? Então, em suma, o mago já é o que eu esperava, tá? Tem uma coisa no mago que me incomoda bastante. Ele ficar carregando uma espada. É isso. Você equipa a espada e ele meio que carrega ela e tal. E ela dá... Enfim, sei lá. Eu achei estranho. Eu não gosto. Eu queria que a gente... E aí tem até umas opções. Ele tem uns cajados. Ele tem algumas coisas. Mas assim, ao mesmo tempo que eu gosto muito do personagem, né? Eu acho que visualmente é bem bonito. Eu odeio as duas coisas que ele tá na mão. Na mão esquerda, ele pega aquela flor esquisita. E na outra mão, ele pega a espada. Eu acho tão sem sentido. Mas tudo bem, né? A vida tem dessas aí. Deixa eu dar uma bolinha de fogo. Sou eu, bola de fogo. Se eu matar esses caras aqui, já vem a outra... Já é a última ordem e vem o boss, né? Eu faço certeza. Vamos lá. É legal também, porque querendo ou não, você tem um ataque à distância, né? O mago... O mago, ele é versátil, mano. Ele é versátil pra caramba. E eu gosto da versatilidade do mago, tá ligado? Vou colocar aqui o cristal. Eu vou atirando no cristal. É muito... Nossa, é muita área, né? É muita área de dano. Nossa senhora. Então é meio que legal. É legal jogar de mago, mano. Eu tô me divertindo. Eu tô me divertindo. O problema, assim... Parte boa. Ele é legal. Por si só, ele é legal. Você tem movimentação. Você tem... Você tem bastante skills. Você tem bastante... Você tem como se divertir bastante com o mago, assim. E eu tô me divertindo bastante. E é da hora, porque, mano... Eu sei que a hora que a gente for jogar, tipo assim... Pô, que eu for jogar um PVPzinho, talvez. Eu não sei. Enfim, no futuro. Ou nas Dungeons mesmo. Eu sei que ele é útil, né? É legal que você tá jogando com um personagem útil, né? Deixa eu chamar aqui, ó. A parte muito boa do seu mobile, inclusive, é que normalmente eu tô jogando mais no mobile, né? Então, tudo isso aqui é mais rápido. Aqui no PC, eu gosto de jogar no controle. Diabo no controle é uma delícia. Mas jogar no mobile é muito legal, né? Até porque no meu celular eu tenho gatilho e tal, então... Por si só, já é bem legal, né? E aí, é mais confortável que eu posso jogar também em qualquer lugar. Faz um tempo até que eu não jogo no controle aqui. Então, eu tô até dando uma estranhada. Sou eu, bola de fogo! Tomei, hein? Tá faltando ou não tá ou ainda tô? Aí, ó. Aí ele pega o cajado, ó. Mas nunca, nunca equipa o cajado, ó. Ó, isso aí equipa as faconas, velho. Não dá pra entender isso, sério. Ele fica com um facão, uma faquinha na mão. Eu preferia que ele tivesse de verdade com... Com o cajado, tá ligado? Prima legal, não é? Ai, ele de cajado, mano. Mas não, mas ele tem que ficar... É sempre assim, mano. Nós ficamos com a espada na mão. Com uma espada e com o repolho. Eu não sei por que ele tem que ficar segurando a espada e o repolho. Mas tudo bem. Seguimos, né? Às vezes na vida a gente não decide sobre tudo. É assim o visual dele é legal. Foi só pra ser bonita. Não precisa fazer a menor necessidade de fazer isso. É legal, né, mano? Eu gostei, eu gostei do Marco. Enfim, todos os personagens são legais, né? Todos são muito gostosinhos. Eu tenho esses defeitos. Visualmente eu não gosto da arma que tá na mão. Tô doido pra pegar um cajado. Não gosto do repolho também. Gostaria de não ter que segurar um repolho, mas tudo bem. E o problema é que no final das contas ele é muito próximo do... Engraçado, né? Ele tá muito próximo do meu cruzado. Só que o cruzado, além de tudo, era tancão, né, mano? O maguinho, ó. Você dá uma rotacionada. Você dá um slow nos bichos. Ó o bicho lá, ó. Batendo em nada ali, ó. Doidaço, doidaço. Você tem algumas... Algumas... Algumas de... Algumas magias de puxar, de empurrar também. Mas acaba com... Mano, ainda mais na campanha. Pouca estratégia necessária. O que é necessário aqui é rush pro nível 60, né? Para de falar besteira aí, meu irmão. Tá malucão. Isso que eu tenho bastante coisa pra melhorar, né? Mas, de novo, eu não tô muito focado em melhorar nada, não. Eu tô focado em zerar o game, né? Na verdade, zerar não, né? Eu tô focado em bater o nível 60. Pra mim, acho que tá mais importante bater o nível 60. É que é inevitável, né? A gente vai zerar quando a gente bater o nível 60, mas... Até porque, mano, a campanha dá muita... Dá muita... Dá muito XP, mano. Dá muito XP, equilibra os inimigos sozinhos. Você tem pouco trabalho jogando a campanha, assim. É só ir pulando as cutscenes, fazendo as coisas. A campanha leva cerca de 8, 9 horas. Ela vai te deixar, pelo menos, ali perto do nível 50 e pouquinho, né? Aí você vai ter que fazer as dungeons no final das contas. De qualquer maneira. Tomou-lhe uma bola de fogo. Sou eu, bola de fogo. Foi, beleza. Fizemos uma Rei Louco. Rei Louco é o farm, né? É o grindzão atual aí. É o galera que é grind da Rei Louco e grind da Templo de Namari lá, né? Enfim, como eu só liberei aqui, eu não liberei Templo de Namari ainda, beleza? Aí, rapidinho, a gente já pode colar aqui, pegar na atividadezinha aqui, coleta o Berego Neves. Na missõezinhas agora, liberou as missõezinhas. Isso aqui é interessante também, né? Abrir 20 baús. Isso aqui dá bastante passe. E passe dá XP. Então, pra eu pegar nível 60, é um caminho meio que sem volta. Este é o mago. Agora vamos pra gameplay de monge, senhoras e senhores. Tenho que dar saída do jogo, né? Eu acho. Isso. E aí eu posso pegar o mongife, né? Nível 30 também. A grande diferença... Aí é diferente. O monge difere bastante a gameplay. Eu ainda não analisei muito a build dele. E eu não sei, por exemplo, se eu consigo mexer muito na build dele. O que ele tá me mandando abrir aqui? Missões. Não sei. O que ele fez eu abrir meu livro e ficar olhando pras missões. Mas tudo bem. Vamos lá pra... 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 Pra cripta do Rei Louco. O monge é muito legal. Porque o monge, ele é assassino, mano. Ele é... Ele é muito single player. Então, tipo... O bagulho que mais difere... Beleza. As skills dele dão dano em área. Mano, o bagulho mais da hora do monge é que ele dá muito dano mesmo. Mas ele é dano focado, né, mano? Ô, é muito legal, mano. Deixa eu ir lá rapidão pro... Pro... Pro templo. Eu tô usando uma buildzinha. Todas as minhas... A maioria das minhas skills é foco em dar dano em área, né? Então... Por exemplo, ali. Eu tenho uma... Eu tenho uma skill que puxa os caras pro meu redor. Aí eu tenho uma skill que dá burn nos caras. E se o cara morre com esse burn, ele explode. Eu tenho... A do L1 ali, mano, é um ataque em sequência muito bom. E eu tenho o meu pulso explosivo ali, ó. Que é isso aqui, ó. Ele faz isso. Mas o legal dele não é assim. O legal dele é usar ele à distância. Eu vou mostrar pra vocês. É a minha primeira do dia. À distância, ó. Eu consigo carregar ele. Tá vendo, ó? E aí ele pode explodir ali ou ele pode empurrar os caras, ó. E aí ele explode. Pô, isso é massa também, né, mano? Ah, nossa, é legal também. Se eu tô longe dos bichos, ó. Ele dá um TPzinho pra perto do bicho, tá ligado? Ah, isso é legal. Esse porra é que é legal pra caralho. Mas o mais legal, de fato, é o ataque em... 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 Olha aí. Chama, caralho. E aí ele dá muito dano individual, tá ligado? Então, tipo assim, pô, eu peguei o boss. Aí começa a regaçar o boss na porrada, ó. Não bateu o que for, não tem problema. Não tem problema. É o meu objetivo. Isso aqui vai ser muito legal. Eu acho que o monge vai ser muito legal se eu grindar ele. Até porque eu acho que rola mais PVP. Ó, aí eu consigo puxar todos os inimigos, ó. E fazer isso aqui, ó. Brau. E eu tenho como combar ainda mais. Eu tenho como deixar eles explosivos, né? E aí eu combo e aí eles explodem. Eu mostro talvez no... Ah, o próximo boss é até mais legal pra mostrar do que esse aqui. Será que a skill é essa aqui, ó? Deixei os caras ali, ó. Vou bater neles e eles vão explodindo e eles dão um dano em área quando eu mato eles. Então assim, mano. De novo. Não quero comparar. Mas o que eu mais tô me divertindo mesmo, acho que é o monge, viu, mano? Então é bem possível que depois que eu bato nível 60 em todos... É bem possível, bem possível. Ó, juntei todo mundo. Irado, vai. Olha, mano. É bonito, né? Eu não sei, mano. Eu tô gostando muito do monge. Eu acho que eu vou jogar de monge aí. Depois que eu bater nível 60. Pelo menos se continuar desse jeito... O problema do monge é que, tipo, ele dá muito pouco dano em área no ataque básico dele, tá ligado? Eu não sei depois se ele libera um ataque básico melhor que me dê mais pontos aí de... Eu acho muito legal. Não tem como, não tem como, não tem como. É muito divertido, mano. Pior que eu acho que no 3 era o que eu mais gostava mesmo, era o monge, tá ligado? No D3. Então... Vai por isso que eu tô gostando também. Olha o acelerante. Porra, massa, né, mano? Ah, mano. Mó dúvida, né? Mas eu vou bater... O meu plano é esse. Eu vou bater nível 60 com os 3. Eu também tava curioso pra testar caçador. Mas eu acho que eu nem vou fazer. Eu acho que eu vou bater nível 60 com os 3 nessa season. Talvez na próxima season, se eu ainda estiver jogando, eu bato nível 60 com os outros 3 personagens. Mas não sei. Mas tipo assim, do que eu vi, do que eu pesquisei e tal, os que eu mais gostei foram esses aqui, tá ligado? O bagulho que dá pra fazer também é isso. Eu deixo os caras explosivos e vou explodindo eles, tá ligado? E eles vão dando dano em sequência e eles vão machucando todo mundo. É bem legal também, né? Tá lá. Partiu pro próximo nível. Enfim, mano. Ó, tô bem, tô bem, tô bem propenso a jogar de monge, mano. E vai ser legal, porque, mano, se eu criar um monge, eu acho que eu vou jogar PVP. Eu acho que vocês gostariam de ver PVP, né? Porque, mano, eu gosto muito dessa vibe, tipo assim, pô, você puxar um cara, é óbvio que se dois malucos colar em mim, ferrou, né? No PVP eu tô falando, obviamente, mas... E, ó, é isso, ó. Tá vendo? Eu tô, tipo, eu tô cercado de bicho. Se eu não usar skill, mano, eu vou ficar dando... Eu vou ficar mandando dano individual, assim. Então essa parte é meio ruim. Ó. Até consigo, tal, fazer minhas skillzinhas e pãs. Se eu tiver uma maneira de melhorar, pelo menos isso aqui... Porque eu também posso fazer isso aqui, né? Sempre deixar eles explosivos. Porque cada um que eu mato, ele mata os outros, né? E a skill do R1, ela recupera bem rápido, até. Talvez. Talvez fosse uma maneira melhor de eu jogar single, assim. Eu já tinha pensado nisso. Porque ela recupera rápido aquela skill, tá ligado? A explosão é um bagulho que machuca bem. Pô, isso aqui de você pular em cima do maluco, eu acho muito pica, mano. Você tá louco. Ele tem uma habilidade de chute também, que ele empurra os caras, tá ligado? Você tem como, tipo, reunir bastantes inimigos, assim. Mas, no final das contas, é muito legal. Quanto mais você vai jogando com os personagens, mais você vai... É sempre assim, na verdade, né? Bem padrão, mas enfim, mas... Vai te dando aquela sensação de pôr, mano. Se eu fechasse um squad com seis amigos... Todo mundo. Cada um com uma classe. Isso é incrível, né? Principalmente pro PVP, né, mano? Vai ter, vai ter, vai ter, né? Vai ter, vai ter. Eu sou o cara... Eu gosto muito de um PVPzinho, mano. Talvez seja... Talvez seja o meu caminho. Upar esse boneco e fazer uns PVPzão show pra vocês. Não sei, tá ligado? Talvez, talvez. Vamos ver, vamos ver. Tem um processo ainda. Eu tô calculando que eu vou levar pelo menos mais uns dois, três dias pra pegar nível 60 com... Tanto com o mago quanto com o monge. Mas eu tô pensando até mesmo em focar com o monge, tá ligado? Pegar o monge o nível 100 o mais rápido possível e depois o mago fica aí como uma segunda opção só pra fechar o passe de batalha, tá ligado? Não sei, não sei. Ó. E aí, esse aqui agora, pra matar ele, eu gosto de esperar ele... Eu gosto de dar uma focadinha na porrada dele. Aí eu espero ele virar cavalo. Pra eu usar a minha ult. Já vai virar, ó. Já vai acabar fazendo um. Deixa ele virar cavalo. Peraí. Peraí, deixa eu puxar todos os... Ah, não vai dar. É legal, não é? Eu não sei, eu não sei. Eu acho que, mano, talvez o monge combine mais comigo. Com o meu estilo de jogo. Por incrível que pareça. Eu adorei criar o cruzado também, foi bem legal. O mago, no final das contas, eu o adorei, mas ele é muito próximo do cruzado e o cruzado era tancão, então facilitou a minha vida. Enfim, ainda não sei. Queria compartilhar com vocês, que criei mais dois personagens aí no Diablo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Valeu, tamo junto, é nóis. Um beijo e tchau.